Olha nos meus olhos e adivinha O que eu tô pensando, pra que palavras pra gente se entender Sintonizados na mesma estação e a gente escuta a voz do coração Olha nos meus olhos e adivinha O que eu tô pensando, pra que palavras pra gente se entender Sintonizados na mesma estação e a gente escuta a voz do coração Já 95,9 FM e também no canal 2.1 O seu, o nosso programa Cru Viana Universitária, minha gente E hoje eu comecei aqui já num gingado gostoso Acompanhado aqui dessa queridíssima artista da dança A professora Luana Amaral Bem-vinda, Luana Obrigada, é um grande prazer estar com vocês aqui Mostrando um pouquinho desse forró Que tanto encanta e existem muitas festas aqui no nosso Que lindeza, que papo gostoso Vamos pra cá, Luana, pra gente conversar E o nosso convidado também é um cabra que dança com as palavras É, meus amigos Eu tô falando dele, Gabriel Alencar Bem-vindo, Gabriel Muito obrigado, Francisco Um grande privilégio estar aqui com você Com essa audiência maravilhosa também Que lindeza, nossa A dança das palavras A dança do corpo Você, meu amigo que tá em casa Afasta o sofá Brinca com a gente nessa trama visual Que é o Cru Viana Universitária E quem é? Gabriel de Souza Alencar Que a gente apresenta aqui no nosso programa O Gabriel, ele tem 30 anos Ele é casado, natural de Boa Vista, Roraima Ele é mestre em Sociedade Fronteiras Pela Universidade Federal de Roraima Ele é especialista em Geopolítica e Relações Curso de Língua e Cultura Espanhola Salamanca, Espanha 2013 E bacharel Com laurea acadêmica em Relações Internacionais Pela Universidade Federal de Roraima Nossa, que currículuzão, hein, cara? Ô, louco, mano Tanta coisa Dá até pena Que lindeza desse currículo E a Luana Amaral Luana Amaral teve seu primeiro contato Com a dança de salão em 2001 No antigo centro de oficinas pedagógicas No mesmo período, ela se tornou auxiliar na dança de salão E participou do grupo de dança Harmonia e Ritmo Capacitações e cursos nacionais e internacionais Dentro da área da educação física e dança E foi jurada nos arraiais do município de Boa Vista E do estado de Roraima Ela é formada, meus amigos, em educação física E é especializada em teoria e movimento da dança Com ênfase, né, em dança de salão Pela Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba Ela é conselheira brasileira de dança Desde 2019 até 2023 Essa é a Luana Amaral Nossa, que lindeza, Luana Tu viu aí? Que lindeza Eu acho que é muito importante Quebrar esse paradigma do artista E trazer essa parte acadêmica também Essa parte do estúdio A continuidade desse estudo é muito importante Que lindeza E pra começar o nosso papo aqui No Cruviano Universitário de hoje Eu sempre pergunto, né, pros entrevistados Como é que começou, Gabriel O teu rolê com a literatura Você é musicista, né, também Então você frequenta aí as linguagens artísticas O mesmo pra você, Luana Como é que se dá aí o início? Então, como você falou, né Minha origem, na verdade, é na música Eu nasci como tocando piano Ali na nossa escola de música de Roraima Tive dois anos de aula de piano lá Toco piano até hoje Embora não seja pianista Tem uma diferença O pianista é o pianista Você vai colocar uma coisa na frente dele Ele vai tocar Eu sou tocador de piano Entendeu? Eu pego piano e eu toco E tá com cara de ser bem modesto Sendo modesto Olha, eu conheci pianistas E meu amigo pianista é um outro nível Eu os admiro muito E aí depois eu passei do piano Fui pro violoncelo A minha história tá aqui em Boa Vista Porque eu fui membro durante muitos anos Da Orquestra Sinfônica Juvenil de Boa Vista Na Orquestra de Câmara também Hoje eles funcionam ali no teatro Tem apresentação toda quinta-feira Trabalho genial, fantástico Trabalho social do começo ao fim Sabe? Eu devo a minha formação artística Esse início, sabe? Todo à Boa Vista A trabalhar aqui E aí eu estudei violoncelo Então durante muitos anos Eu cheguei a morar fora também E pratiquei bastante Na música E eu acho que aí começa um pouco do link Com a literatura É que eu componho também, né? Então volta e meia tem obras minhas Sendo tocadas nos Estados Unidos Na Alemanha Na Austrália Esse ano recente Acho que esse ano foi tocada uma Pela Universidade de Meredith Na Carolina do Norte Nos Estados Unidos E eu gosto de criar É isso que eu gosto É mais do que a performance Eu vejo vocês dançando E fico assim Nossa, maravilhoso A performance é algo incrível Mas eu não consigo Não é o meu campo Eu gosto de criar Eu gosto de estar Eu tenho um professor da música Que ele fala assim Que o compositor Ele é meio como O músico Quando ele está tocando Ele é como um pedreiro Ele pega os tijolos Das notas E coloca tudo junto Eu sou o cara que tenta Fazer tijolos diferentes Eu gosto disso Eu gosto de criar E eu devo então A minha entrada na literatura Ao jornalista Que muita gente conhece O Denon Pimentel Ele fez um concurso Literário E aí eu participei Desse concurso literário E fui bem classificado Fiquei em primeiro lugar Em poesia E terceiro lugar Em conto E aí eu Gente, o que está acontecendo? Aí foi quando eu descobri Para a literatura também E é muito recente Eu me considero Muito novinho ainda Tem muito o que aprender Na literatura Isso foi em 2016 É muito recente Então eu estou aqui Realmente nesse processo O pessoal gosta de falar De constante aprendizagem mesmo Que bacana Que bacana, Luana Muito legal Como é que é o teu rolê? Esse início? Esse início eu acho que a música Sempre teve muito presente No norte E nordeste do Brasil E na minha família Não era diferente Então todo e qualquer motivo Era motivo para a gente Estar festejando Era motivo para a gente Estar ouvindo música E eu acho que esse lugar Da minha família Do meu estilo De todo mundo Seria muito festeiro Me trouxe para esse lugar De artista Só que quando criança ainda Isso é fundamental Isso no médio Meu pai não deixava eu apresentar Porque naquela época Em 2000 Era um boom de boi-bombar Tinha muito Em todas as escolas Tinha boi-bombar Tinha coisa de boi E aí eu não podia apresentar Por causa das roupas Ele não deixava E aí logo depois E muito axé O papai vai Não, esse negócio não Não sei o que Tem que estudar Tem que ser alguma coisa E aí eu consegui Eu assisti A primeira vez Uma amiga Lá no centro de oficinas Dançando bolero E eu me cantei com aquilo Eu disse Poxa, bolero Vestido O papai vai deixar Eu dançar isso aí Aí assim foi Ele deixou A gente Fazer o curso E todo ano Ou todo semestre Eu acrescentava a dança E datilografia Porque aí eu queria continuar A dança E arte culinária Para eu continuar fazendo Porque você era Poxa, vai treinar Vai saber fazer Então vai continuar fazendo o curso Serigrafia E aí comecei a fazer Todos os cursos de lá Logo depois A gente foi chamado Para ir para a academia Passo a passo Tinha naquela época Era a companhia do Estado Eles apresentavam Em vários eventos sociais Para consul E eventos que aconteciam E assim foi E quando chegou Na época da faculdade Para fazer o vestibular Eu disse Poxa, não tem faculdade de dança Não tem Como é que eu vou dar continuidade a isso E eu também não queria ir para Manaus Porque Manaus É uma outra estrutura o curso É muito contemporâneo Tem prova prática Balé Eu nunca tinha feito balé E aí pronto Eu falei assim O que está mais próximo Ali do movimento E tinha disciplina de dança Era o curso de educação física E eu fui fazer o curso de educação física Lá no IFE E nunca mais parei E sempre produzindo Ensinando Eu acho que essa coisa do ensinar Fazer com que uma pessoa Que nunca dançou Consiga desenvolver Essas habilidades A dançar Ou a dançar com alguém Que também é um outro universo É o que mais me encanta É transformar Uma pessoa que chega para mim Nossa, eu sou Dois Dois Eu sou um cabo de vassoura Eu sou forte Eu sou Que essa é a conversa Nunca dancei Eu consigo dançar Gente, consegue dançar Consegue aprender É método É metodologia E é prática É a pessoa começar a praticar E ouvir Que você consegue Nossa, que lindeza Olha aí Você que está ouvindo O nosso programa Pelas ondas É 95,9 FM Hoje eu estou falando Com o Gabriel Alencar E com a Luana Amaral Sobre dança E literatura Luana Tem essa coisa Eu uso muito essa palavra Eu tenho uma curseira artística Eu tenho uma curseira Para fazer coisa Eu fico transitando Eu vou para a performance Para a literatura Para o teatro Eu gosto da dança E aí eu faço uma doideira Em casa Às vezes que é Eu coloco coreografias De boi, por exemplo Que eu gosto muito De toadas de boi No Youtube Eu deixo lá E eu sou da terra do boi Eu sou do De Parintins A família é metade de Parintins Tá explicado Festival de Parintins Boi Bumbá Então tinha essa coisa Metade amazonense A família Outra metade paraense Então era boi Bumbá e brega Muito brega Que interessante E aí eu fico nesses rolês De dançar na frente da televisão Eu faço isso Mas a dança O movimento Ele tem esse poder É essa miscigenação É essa mistura É que faz as coisas acontecer E surgirem novos estilos De dança também Os novos estilos de forró Os novos movimentos Que acontecem Ele vem exatamente Desse lugar E dessa mistura O que você já tem De informação Ou de conhecimento Do seu corpo De qualquer outra Outra dança Ou outro movimento Desses movimentos Que você conhece Ou dessa dança Dessa coreografia Que você fez em algum momento Pode surgir novas danças Pode surgir um novo movimento Que seja do hip hop Do balé Da dança de salão A das danças contemporâneas Das danças folclóricas também Que hoje são belíssimas Tu pôde acompanhar esse ano Lá no evento do Arraial Que é uma coisa maravilhosa Eles utilizam Todas as linguagens Ali Artes visuais Dança Teatro Artes cênicas Eles vão misturando E dança Tem muita dança Coreografias belíssimas Então eu acho que Essa miscigenação É que faz E nós artistas A gente tem esse poder E essa coisa Essa inquietação Da criação Ele falou assim Eu gosto dessa mente criativa A gente está o tempo todo Tentando criar Querendo transformar alguma coisa Nós artistas coreógrafos também Eu fico Naquela sede de criar E geralmente As pessoas quando vêm Procurar alguma coreografia Elas já vêm querendo Trazer alguma coisa pronta E eu gosto sempre De desconstruir tudo E montar assim Ah, eu vi esse vídeo Na internet Quero fazer Essa coisa Tá, mas Eu vou ver o que ele consegue fazer Porque às vezes Ele traz uma coisa Que ele não tem habilidade Ou consciência Que ele vai conseguir fazer ou não Então eu gosto de desconstruir Esses conceitos Nossa, interessante É muito pessoal também Imagina Eu não danço Mas imagino que deve ser Um processo muito pessoal Porque é o seu corpo Afinal de contas E cada um conhece O seu próprio corpo melhor E cada um vai ser Um universo diferente Um tempo diferente Para você conhecer Tanto na dança de salão Ai, não comecei Quando eu tinha 7, 10 anos Não tem esse limite Toda e qualquer pessoa Em qualquer idade Mesmo os idosos Eles conseguem aprender A dançar e desenvolver Essas habilidades Interessante Você que está assistindo O programa hoje Olha que mensagem bacana Que a Luana Amaral Está passando para a gente É que eu mesmo Minha gente Já estou mais de 30 30 a mais Eu me jogo no rolê Ligo lá no YouTube Coloco coreografia Pop Eu adoro um pop Então eu fico lá Pulando que nem uma pipoca Insandecida Dentro de casa Às vezes Tenho a paixão A Luana De gravar e colocar No meu Instagram Eu acho ótimo Que incentiva outras pessoas É, eu acho que é isso É potência de vida É a coisa que eu tenho dito Muito aqui no Cruviana É estar cheio de vida Nós estamos saindo De uma pandemia Saindo, né Atravessando Uma pandemia Então nós precisamos Nos preencher de vida De fé De animação E falar A Luana falou em sede De criação, né Gabriel E aí é muito interessante O seu processo Como essa pessoa Que é uma pessoa Das relações internacionais Do ponto de vista Da graduação E aí Essa sede De criação literária A palavra musicada A palavra escrita A palavra dançada Na corporalidade Então olha que interessante Como a palavra Meu amigo Você que está assistindo aí Ou ouvindo o nosso programa Como a palavra Ela tem esse Essa força De se corporificar Nas nossas ações, né E o verbo divino Se fez carne Habitou entre nós Então que esse verbo Fique habitado Como é pra ti, Gabriel Esse processo Da escritura literária É interessante Que a Luana falou É Da gente querer criar, né E é interessante Pra um artista Não é nem tantas vezes querer É a necessidade, né A gente precisa fazer isso Eu lembro que Quando eu estava na música Eu tinha dificuldade De fazer a construção Acontecer a música mesmo A literatura veio Pra me salvar, entendeu Foi uma válvula de escape Pra aquela necessidade criativa Que a gente tem, né De estar ali criando De realmente fazer alguma coisa nova E não só fazer uma coisa nova Fazer uma coisa boa também, né Se preocupar em fazer algo de qualidade Mostrar que aqui em Roraima A gente faz coisa boa A gente tem E se preocupa com isso Demais, né Então, o que eu gosto de fazer E parte do meu processo criativo É sempre esse, né Eu gosto de pensar O que me fascina A gente estava falando ali Antes da gente começar tudo, né Me absolutamente fascina O cotidiano Eu amo as coisas simples A coisa mais extraordinária Que tem É uma pessoa simples Na sua casa simples Vivendo sua vida simples Isso é fantástico As coisas extraordinárias Que nós vemos acontecer Especialmente aqui em Roraima A gente está longe Dos grandes centros A gente está longe Dos grandes acontecimentos Poxa, as histórias interessantes Só estão lá nos grandes Entendeu? Então, falar das histórias simples E agora, partindo para a minha literatura mesmo Eu gosto de falar histórias De pessoas simples Fazendo coisas simples Com quem todo mundo se relaciona Que interessante, Gabriel Vamos continuar esse papo No próximo bloco No segundo bloco do programa É isso Você que está acompanhando aí O Cruviano Universitário de hoje Eu estou falando com Luana Amaral E com Gabriel Alencar Fica aí ligado Não sai daí Que a gente volta já O som que você gosta de ouvir Toca aqui Quanto mais você ouve Mais você gosta Rádio Universitária FM 95,9 E voltamos com o Cruviana Universitária Hoje eu estou falando de música De dança De literatura Que papo gostoso aqui Com o Gabriel Alencar E a Luana Amaral E no bloco anterior A gente estava falando Sobre essa coisa do O Gabriel Especificamente falando Do cotidiano De como o cotidiano Influencia na sua escrita literária E aqui meu amigo Eu faço um chamamento A você aí Que está nessa cidade Nesse planeta mundo Vamos escrever Vamos poetizar Vamos dançar Por favor Vamos dançar Vamos se movimentar De alguma forma Precisamos de arte Gabriel estava falando Desse cotidiano Como fonte e espaço De inspiração para você Isso E se aproxima muito Do que a Luana falou também De que todo mundo pode dançar A realidade é que todo mundo Pode fazer qualquer tipo de arte E é mais esse o caminho Por que eu falo tanto do cotidiano? Porque eu não quero Que as pessoas achem Que a literatura Que as coisas que eu escrevo Está lá Entendeu? Não é uma coisa que está longe Está distante É o que acontece comigo Com você Entendeu? Porque embora nós sejamos Pessoas diferentes Vivamos vidas diferentes Nós somos muito mais parecidos Do que nós somos diferentes E é isso que eu gosto De ressaltar Na minha literatura Que lindeza Nossa Gostei muito dessa frase Porque ela é freiriana Me lembra muito A alteridade Palavra mundo Do Paulo Freire Esse educador Tão maravilhoso Importante Para nós Como referência E falar em referência Luana, quero saber Quais são as tuas referências Na dança? Nossa São muitas referências Mas a base A essência da base Ela vem da Educação do carrinho Da linha de carrinho de Jesus Porque a professora pioneira De dança de salão Aqui Ela foi aluna dele É a professora Isabel Santos Então ela traz Na década de 90 Ela chega em Boa Vista E ela começa a implementar Essas aulas Começa a dar Essas aulas De dança de salão Então ela Começou No Yacht Club Começou As suas aulas E aí é uma É uma Uma pessoa que veio Como aluna Do carrinho de Jesus E a gente pega E aprende esse método No primeiro momento O segundo momento É o Jaime Arocha Também Que é um fenômeno Que é uma referência Da dança de salão A nível nacional Quando eu tive a oportunidade De ir para o Rio Eu comecei a fazer Os cursos de formação De professores com ele Então fez total diferença Também uma outra linha Também Que acrescentou Na minha metodologia Na forma de eu ver A dança O corpo As pessoas Então isso mudou demais Também Mas também foi só somar Com o método Do Carlinho de Jesus Que lindeza Nossa Carlinho de Jesus É uma potência É E teve aqui em Boa Vista Já esteve em Boa Vista Eu acho que foi em 2002 Ou 2001 E ele fez até um show Lá no CTG Foi no CTG Que ele esteve Fez uma palestra Num palco ali do SESI E foi muito bom Foi aí naquele momento Que nós tiramos Aquela foto com ele Já tivemos outros momentos Que eu encontrei com ele Eventos da dança de salão A nível de Brasil E eu acho que são Essas referências também Uma outra pessoa Também que fez A minha formação Num período Da educação física Da graduação Que eu ia para um evento Chamado FIEP Que é o Congresso Internacional De Educação Física E lá eu conheci O Marcelo Grangeiro Também Que vem e estuda muito Aquele que esteve Na dança dos famosos E aí ele vem acrescentar muito Assim Essa outra linha Mais assim De show De coreografias Que é uma outra linha também Mas também muito ligada A questão pedagógica Ele até escreveu um livro Sobre andragogia Que é o ensino Da dança das artes Para os adultos Mas focado na dança de salão Que é pedagogia Para as crianças E andragogia O ensino Dessa arte Da dança Para os adultos Que interessante Gabriel Vou fazer uma pergunta Que eu acho Que todo mundo já sabe Quem é a tua Quem são as tuas referências Ou a tua referência literária Ou teu lume Pois é Antes da gente passar Para isso É fantástico isso De a gente conhecer Porque eu não conheço a dança Mas é fantástico A gente conhecer outra arte Aprender um pouco com isso E elas acabam se somando Essas artes A gente está o tempo todo dialogando Para fazer um espetáculo Eu preciso ter acesso A essa literatura Desse escritor Dessa obra Para o teatro Para as artes Para o circo Então ela está A gente está Artes visuais Então a gente está o tempo todo dialogando É Absolutamente fascinante Mas deixa eu te falar da referência Que quem acompanha meu trabalho Sabe que eu só sei falar De uma pessoa Que é Érico Veríssimo Érico Veríssimo Para mim é o maior escritor Que o nosso Brasil já teve Desculpa Literatos Do Machado de Assis Cadê o achado A Cecília Meirelles Que está aqui nessa mesa Desculpa Cecília Mas não dá Érico Veríssimo É o maior Sabe por quê? Porque Érico Veríssimo Fez E foi com ele Que eu aprendi Por que que Érico Veríssimo Era uma potência No século passado Por que que todo mundo Lia os livros dele? Porque todo mundo Se relacionava com as histórias Simples que ele contava Ele contava as histórias Do povo A história da pessoa Que está lá Do pobre Que está se lascando Tentando todo dia Lá ganhar o seu salário Para no final Fechar as contas E também falava Da pessoa que estava lá A situação de luxo Ele falava Ele falava da vida Ele falava do Brasil De como era E isso é chocante Sabia? A gente lê Érico Veríssimo Um cara que escreveu Um livro em 1940 E a gente Meu Deus Isso acontece até hoje É incrível A gente vê o reflexo Porque acabou de falar Uma frase Que a gente está vivenciando Exatamente Então Érico Veríssimo Para mim É realmente A minha principal referência É o escritor Com quem eu gostaria De parecer De tanto que ele é Minha referência Mas assim Eu tenho que citar também Dostoyevsky Eu tenho Eu leio Eu já li muito Da obra de Dostoyevsky O meu plano É até Daqui a três anos Ler toda Ter lido toda A obra de Dostoyevsky Se eu tiver grana Para comprar o livro Mas a A ideia então É Porque Dostoyevsky Também fala de pessoas Humanas Dostoyevsky tem muito disso De falar Quem é aquela pessoa De fato Não quem aquela pessoa Quer ser Ou aquele personagem Que ele criou Rascunnikov Lá no Crime e Cartil Para que é mais humano Do que aquele personagem Exatamente Com as suas contradições Com as suas dificuldades Então ele fala De gente humana Então eu gosto Dessa abordagem De Dostoyevsky também Nossa Que interessante E quais são Os teus autores Poesia Você transita Em termos de leitura Poesia Conto É Eu pego muitas referências Também Nos últimos anos Principalmente na pandemia Eu estudei muito A dança Na questão Educação Então a gente tem A Dionísia Que vem fazendo Um trabalho Belíssimo Já faz um trabalho Escreve muito Sobre a dança Num aspecto Mais pedagógico Como utilizar A dança No ensino Na base da educação E não apenas Artisticamente Sem tirar esse mérito Também Que tem toda Uma questão Cultural E artística Mas Dionísio E Marta Garran Também Marta E a Andréia Andréia Esqueci o sobrenome dela Agora Mas também São autoras Que escrevem Sobre a dança Não a dança Especificamente Artística Mas a dança Num aspecto Mais pedagógico Que é a minha linha Que é Estudar um pouco Essa parte metodológica Do ensino Que é focado Mais para as escolas Mas utilizando isso Na vida artística E na academia Que interessante Luana Porque o que a gente Está falando aqui Nesse programa de hoje É que Em linhas gerais Estamos falando De democratização Das artes Né Luana A escola Como esse ambiente Potente Para o escritor Para a dança Eu tenho ido muito Para a periferia De boa vista Da oficina de teatro Ali né Oficina de literatura Essas coisas todas Então eu percebo Luana Como é potente Como essas escolas Estão lotadas De pessoas Com talento Com criatividade Com imaginação Porque o sistema Porque o sistema Que a gente vive Tende a massificar E deixar todo mundo Homogêneo Então tu percebe Como a escola É esse espaço De uma abertura De uma diferença Nossa O meu sonho Luana É que tivesse Professores de dança Em todas as escolas Nem me fale Nem me fale Nesse aspecto Eu colaborei agora No planejamento Na introdução Do conteúdo Da arte Para os professores Da rede básica Estadual A questão da formação Pedagógica E a ideia É que Eles têm muito Conteúdo Para trabalhar Porque eles têm Que trabalhar Artes visuais Dança Circo E sim Como desenvolver Todas essas linguagens Para um professor Que está vendo Apenas uma linha Ele não aprofundou Muito na dança Ele não sabe Quais são as referências Da dança Educação Como trabalhar Essa questão Dos jogos Recreativos Dançante Então sim É um desafio Levar esse Esse profissional Que já está lá Que é o professor de arte A desenvolver Um trabalho Artístico Ou seja Com dança Teatro Circo Com as artes A literatura Artes visuais Mas porém A gente tem Outros profissionais Específicos Para isso Então sim Há uma questão De gestão política Vontade política Vontade política De nós agregarmos E juntarmos E colocarmos Outros profissionais Preparados Então um professor De teatro Um professor de dança Dentro dessas escolas Porque sim São lugares riquíssimos De artistas E crianças Que estão ali Que cantam Que dançam E às vezes Já é um dom Que já vem com ele Já está ali Só basta encontrar Os alunos lá Da escola de música Quantos não saíram Quantos estão nas orquestras Quantos não foram Para fora E desenvolveram Escritores também Dançarinos A gente tem muito É uma potência É uma potência É muito potente Gente E o Gabriel Alencar Ele publicou Além do que ele já Publica na internet No Instagram dele Que a gente vai conversar Sobre isso Personagens não bíblicos E suas histórias Olha aqui Lacerda Pega aqui Maravilha Que lindeza Essa capa Muito bem acabado Esse livro E ele publicou Recente Outros personagens Não bíblicos E suas histórias Está aqui Mais uma obra Aqui do Gabriel Alencar Gabriel Explica para o nosso público Que está acompanhando Na televisão E nas ondas da rádio Por que esse título Personagens não bíblicos Então A minha primeira ideia Foi a seguinte Cara Quando eu pensei assim Não olha Já Esse livro escrevi em 2019 Só que eu comecei A minha jornada Na literatura Em 2016 Quando eu comecei Na literatura Como eu já vinha De outra arte Eu já tinha uma certa Maturidade De encarar a arte Eu sabia Na literatura Que eu não era grande coisa Eu já sabia disso Porque ninguém é no começo A gente tem que aprender Eu não sou um grande gênio Eu tenho que aprender Eu tenho que estudar Eu tenho que praticar E aí foi assim Comecei em 2016 Fui praticando Fato fã de concursos literários Ia ganhando alguns Perdendo outros Fui aprendendo Estudei algumas técnicas De escrita criativa E aí chegou em 2019 Eu pensei Bom Acho que já está na hora De eu tentar Dar um passo E escrever então Meu primeiro livro E aí eu pensei O que eu sei fazer Eu só sei fazer contos É o que eu sei fazer bem E aí eu pensei E mas o que Outra coisa que eu tenho conhecimento Sabe E aí eu lembro Que como eu sou cristão Minha formação toda Na cristandade Eu pensei Ah eu conheço Aquelas histórias bíblicas Só que eu não queria Falar daquelas histórias Especificamente Porque muita gente fala Já tem muitos livros sobre isso E aí eu pensei Peraí Eu gosto de falar Das coisas simples da vida De gente como eu e você Ah Naquela época Tinha gente assim também Esses são os personagens Não bíblicos Aquelas pessoas simples Que moravam lá Na mesma cidade Que aconteceu A crucificação Tudo isso está Está inserido aí Nessas histórias São as pessoas simples Daquela época Os personagens não bíblicos Que interessante Olha aí minha gente Essa fala de Gabriel Alencar E fala de Luana Amaral Incidem aqui na gente O desejo de dizer Você pode meu amigo Você minha amiga Minha amiga Que está ouvindo Esse programa Está assistindo Você pode ser escritor Você pode dançar Eu acho que Com certeza Eu acho que o nosso programa Esse projeto Cruviano Universitária Ele tem essa vocação Sabe Luana Gabriel De ilustrar A identidade De ilustrar Esse desejo Do espectador Que está olhando E fala Nossa que interessante Eu acho que eu vou escrever também Eu acho que eu posso escrever Despertar isso nas pessoas Eu acho que é isso mesmo Trazer histórias normais Pessoas normais aqui E mostrar sim Qualquer um consegue Qualquer um é capaz Qualquer um é capaz Eu acho que é isso também Gabriel que bacana Quando você Você fala né Cristão Essa coisa toda Enfim do que que é Também o ser cristão Eu me faço esse questionamento Porque eu ia ser padre Seria um ótimo padre Eu lembro dessa época Francisco Porque a gente se conheceu Na época do Jepac Foi Essa coisa de pastoral Da juventude Eu seria um padre Bem as avessas Mas seria Mas enfim Salva essa memória Gabriel É muito interessante Como você Dialoga os teus personagens Eles se comunicam Muito com a gente Pode estar lá na Cananeia Na Samaria Nessas regiões Dos territórios Do teu texto literário Mas eles se comunicam Com alguém de Roraima É Porque é aquilo Que eu falei no começo Eu acredito que nós temos Muito mais coisas em comum Do que coisas indiferentes Sabe Então Quando a gente lê As histórias daquele personagem Vamos pensar aqui Quem é que nunca teve Uma dificuldade na família Quem é que nunca teve Uma dificuldade financeira Essa é a nossa vida É a vida de todo mundo É Essa é a vida de todo mundo Todo mês é um corre Que lindeza Meus amigos Vamos continuar esse papo No próximo bloco E você aí Que está acompanhando O nosso programa hoje É uma alegria ter a tua audiência Seja na rádio Seja na TV Aqui é TV Pública TV Universitária Fica aqui com o Chesco Alves Com a Luana Amaral E com o Gabriel Alencar Já a gente volta O som que você gosta de ouvir Toca aqui Quanto mais você ouve Mais você gosta Rádio Universitária FM 95,9 Deus dança Seus curvos pés em movimento Eram luas crescentes de ouro Sobre nuvens correndo ao vento Como nos jogos malabares Ele atirava o seu tesouro E apanhava-o com as mãos dos ares Era o seu tesouro de estrelas, Luana De planetas De mundos De almas Ele atirava-o rindo Pelas imensidões Sem horizonte Gabriel Alencar Tinha todo o espaço nas palmas E o zodíaco em torno à fronte Eu o vi dançando Ardente e mudo A dança cósmica do encanto Unicamente abismos Tudo Quanto ao seu cenário Quanto no seu cenário existe Que vale o que valia tanto Eu o vi dançando E fiquei triste Eita lindeza Cecília Meireles Cecília Meireles Essa potência que eu amo demais E voltamos para o último bloco Do Cru Viana Universitária Esse programa hoje que fala com O escritor Gabriel Alencar E com a professora de dança Dançarina artista Luana Amaral Gente, nesse último bloco Eu quero perguntar de vocês O trabalho de vocês Está nas redes sociais? Está sim A gente tem lá o Insta Agora na pandemia A gente teve que se reinventar Mexer com as plataformas Então tem lá no Instagram Luana Amaral 88 Pode chamar lá Tem o WhatsApp também 991216931 Para mais informações Você que está precisando Ou conhece alguém Que precise dançar E te digo uma coisa A gente está precisando De mais homens que dance Que se movimentem Olha o desafio Porque os homens que dançam Que tem as suas parceiras Isso é um pedido constante Das mulheres Nas minhas redes sociais No meu WhatsApp No meu Facebook Poxa Luana Eu queria tanto Que meu namorado dançasse Meu marido dançasse Me tirasse para dançar É uma reclamação constante E logicamente Quando a gente tem O cavaleiro homem Que sai para dançar E dança com seu pai A gente vai ter mais mulheres felizes Pense naquele período De TPM Dessas mulheres Nós que vivemos Então Pense no final de semana Depois do trabalho estressante Sair para dançar com seu pai É maravilhoso Então pense que isso pode ser De repente Uma das soluções Para esse caos social Que vivemos De estresse e ansiedade E uma outra coisa Que está trazendo muitos alunos Ou levando as pessoas A procurarem a dança A nível de Brasil E a nível de mundo É a questão dos Transtornos psicológicos Então a gente tem Muitas pessoas Fazendo tratamentos De ansiedade Depressão Síndrome do pânico E as pessoas Vêm atrás da dança Como uma forma De uma terapia Então ela está sendo Utilizada Nesse processo Agora Para fazer novos amigos Para conhecer novos lugares Para fazer uma coisa diferente Ou que sempre gostou Ou sempre Ah, eu queria fazer isso E depois da pandemia Com tudo que nós passamos Ou até mesmo Com perda De amigos E familiares As pessoas pararam Para refletir E falaram assim Não, eu não vou deixar Para depois Eu vou fazer Tipo agora O que eu quero fazer Eu vou escrever Um livro hoje Eu vou cuidar De um animal hoje Eu vou dançar hoje Eu vou fazer teatro hoje Porque talvez o amanhã A gente não tenha Nossa, que lindeza Gabriel, tuas redes Então Eu fui muito ativo No Instagram Arroba Escritor Acaso Pode seguir Eu acompanho O meu Instagram Mas sabe o que aconteceu? Eu publiquei Um micro-conto original Por dia Durante dois anos Nossa Eu publiquei Quinhentos Mais de quinhentos Micro-contos Em dois anos Então chegou um dia Que eu Quer saber de uma coisa Eu não vou mais Publicar micro-contos Aqui Eu vou me dar direito De dar uma pausa Então eu estou sendo honesto Me sigam Eu acompanho Eu interajo Com as pessoas Mas a gente vai estar Esperando novos contos Exatamente Mas aí o que acontece Eu já lancei um livro É a vida Micro-contos de risadas Amor e morte Um livrinho Que já até esgotou Graças a Deus Esgotou Não tem mais nenhum Mas é um livrinho De micro-contos Que foram micro-contos Do Instagram Que eu acabei aproveitando E melhorando E Já te adianto Em primeira mão Em março de 2023 Eu quero lançar o Pois é E outros micro-contos Que vai ser justamente Mais micro-contos Que eu Alguns no Instagram E outros mais Que eu criei Para já lançar O próximo livro Já do ano que vem Mas é uma máquina De escritura Olha eu queria ter Essa Essa coisa Queria ter essa saga E essa disponibilidade Para o vídeo social Estou escrevendo meu romance Estou escrevendo um livro De poesias Com muita tranquilidade Mas também aquela coisa A gente faz mil coisas É Luana A gente estava lá O artista Ele está o tempo todo Nesse processo E o tempo todo Na dúvida Aquilo Aquele Azul Preto Amarelo Qual caminho seguir Agora eu quero isso Agora eu quero empreender Agora eu quero fazer concurso Agora eu não quero nada E eu acho que é isso Que faz a roda girar também É esse processo De nós estarmos Queremos estarmos Em vários lugares Frequentar Várias tribos Né É que nos faz artista Nossa Luana Você falou de tribos Eu quero mandar aqui Um beijo Um abraço fraterno Ali para Pessoal da comunidade Oapixana Do Canaoani Campinho Região Serra da Lua Porque eu estive lá Esses dias E uma senhora Chegou comigo e falou Olha eu te vi na televisão Eu assisto Cruviano Universitário Manda um abraço Para a gente aqui Do Campinho Então uma comunidade indígena Aqui pertinho De Boa Vista Uma comunidade oapixana Eu quero dizer para vocês Que é uma alegria Saber que vocês curtem O nosso programa Que assistem aí Então um beijo fraterno Para vocês E eu vou aí Tomar banho E garapé Aqui um dia Eu estou aí de novo Tá certo Gente Luana Tem uma menina ali Em Normandia Que está te olhando agora E falou Nossa Luana é maravilhosa A Luana A dança Eu quero Eu quero poder também fazer isso O que tu diria para essa menina Ou para esse menino Que está assistindo o nosso programa Ou está ouvindo na rádio Do ponto de vista Da acolhida Você que já está na trajetória Olha Eu posso dizer assim Se movimente Dance Busque até mesmo na internet Referências Pesquisa lá Tanto no YouTube Como no Google Como no Instagram Depende da rede social também Mas não deixe de se movimentar Porque eu acho que Dependendo do sonho Do que elas queiram fazer De repente subir até no palco Hoje em dia E entrar dentro do teatro municipal Deve ser um grande sonho Das meninas Das crianças Se apresentar no palco Maravilhoso Mas a dança Ela está no nosso dia a dia Como o Gabriel falou Está nas coisas mais simples Os movimentos mais simples Não precisa ser muito elaborado Não precisa fazer Uma escola de balé Fazer muitos anos Não Quanto mais simples Melhor e mais acessível Então Mesmo as danças indígenas Que é uma das referências Da nossa dança de formação Dos nossos movimentos As danças circulares As danças indígenas Eu acho que você já está Nesse processo Então meninas Não desiste do seu sonho Independente de qual estilo Que você queira fazer É persistir E coloca lá o estilo Que você quer Dança urbana K-pop Dança de salão Qualquer estilo E eu acho que você tem Total habilidade de aprender Nossa Que lindeza A tua frase Luana Porque você falando Eu pensando aqui no Parixara Que é tão ancestral Nossa A dança circular As danças africanas Nesse país que é forjado Pelas culturas ancestrais A cultura indígena O samba hoje A estrutura do samba de gafieira Que é o da dança de salão Ele se estruturou E ele vem desse lugar Desse movimento O nosso samba Ele vem ali do terreiro Do candomblé Daquele movimento As umbigadas O machixe Ele surge ali desse lugar Até ele chegar Nessa dança um pouco mais elaborada Que é o samba de gafieira Que tem influência Da dança do tango também Aquelas pernadas Aquelas tiradas Então a gente está o tempo todo Reinventando e criando novas danças Lembra lá do processo que eu falei? Então o movimento cultural E as nossas danças Elas são baseadas em três culturas São as danças europeias O europeu quando chegou As nossas danças indígenas E as nossas danças africanas O africano que trouxe toda a batida O tambor Então basicamente a nossa estrutura é essa A raiz A matriz é essa Europeia Africana Indígena Que lindeza Luana E o teu espaço Você tem uma academia Está aberto a novos alunos Sim, sim Claro A gente está atendendo No estúdio aqui na Academia Passa a Passa No bairro Aparecida Com o advento da pandemia Eu já vinha com essa movimentação Fazendo um trabalho muito mais personalizado Sabendo o meu aluno Que a pessoa quer Qual é o objetivo dela E aí eu trabalho em cima Do porquê e do objetivo do meu aluno Então é tudo muito personalizado Cada atendimento Então meu aluno Porque eu abri a turma E nada contra a turma Também é maravilhoso As turmas Mas aí tinha uma turma Onde tinha um que queria Só por diversão O outro queria dar espaço O outro queria Cada um tinha um objetivo diferente A gente não acabava atendendo ninguém Então atendendo muito mais personalizado Eu consigo em pouco tempo Atender o objetivo Ele consegue atender o objetivo dele O que ele veio buscar E eu não fico frustrada Ai, a turma Hoje que veio Não encheu Não voltaram Que interessante Ele termina um projeto comigo A gente vai fazendo E a gente atinge o objetivo Luana, eu quero dançar tango Eu quero samba de gafieira Eu quero forró Então a gente vai precisar disso Disso e disso Que lindez Então fica a dica aí pra você Que acompanha o nosso programa Que está acompanhando a programação Procurem Luana Amaral E aí marca o seu horário Sua agenda Pra conhecer o espaço E essa professora maravilhosa Gabriel, tem um menino Ali no Pintolândia Que está querendo escrever também Se tornar escritor Você falou aí de cotidiano De vida A Zona Oeste é cotidiana A Zona Oeste é vida pulsante Ali, né? O que você diria Do ponto de vista motivacional Pra esse rapaz Pra essa menina, enfim? Olha O Stephen King O autor Famosíssimo Escreveu lá A coisa que é estranha O pessoal já viu os filmes Sabe quem é Ele disse que A leitura É o combustível criativo Do escritor Então minha primeira dica Pra você que se interessa Por escrever É leia E agora E aqui que está Não precisa ler Machado de Assis Não precisa ler Érico Veríssimo Embora eu recomende Não precisa ler Não precisa ler Cecília Meirelles Leia o que você gosta Esse é o caminho Não falou, Luana De estilos De encontrar o objetivo pessoal É isso Todo o caminho da arte Passa por esse mesmo Começa na mesma direção Então você Rapaz Moça Que está querendo Aprender a escrever Que quer escrever Comece lendo Porque quando a gente lê A gente É o processo de descobrimento Quem sou eu O que eu gosto de ler O que eu gosto de escrever Que histórias eu quero contar Todas essas são respostas Que vão ser preenchidas Naturalmente Pelo caminho da leitura Então a leitura É o começo É interessante Viu meus amigos Essa perspectiva Confesso Como professor de literatura Doutor em literatura Mexeu comigo Esse negócio De machado de Assis Essa coisa toda Mas é uma perspectiva Que eu respeito Do ponto de vista Das pluralidades E tal Mas é isso Eu acho que o Cruviana É esse espaço democrático Das falas Dos pensamentos E das travessias Também Gente eu quero agradecer Vocês Por estarem aqui No programa hoje Acho que foi muito gostoso Esse bate-papo E eu quero terminar Esse programa Dançando forrozinho Que a gente começou Lona Bora Opa Eu acho que O Gabriel Como é o cara das palavras Ele vai ficar nas vibes Eu fico aqui aplaudindo Ele vai agendar a aula Daí depois Nas vibes dos braços Nas vibes dos braços Como a gente diz Elana Nas vibes dos braços Também que é dança Quero aproveitar o espaço Também agradecer Toda a equipe aqui Da TV Universitária O diretor A todos Nos receberam super bem Desde o início Ali da entrada Equipe maravilhosa Parabéns Francisco Pela belíssima apresentação Pela performance E eu acho que nós Estávamos precisando Desse lugar Desse canal Dessa estrutura E com esse objetivo Que é esse TV Esse espaço Para abrir Para os artistas locais Para o que está acontecendo Como nós estamos pensando E fazendo a arte No nosso estado Seja bem-vinda Luana Voltar aqui No nosso programa E a sua fala É muito interessante Porque você Meu amigo Que é artista De Roraima De Boa Vista De Normandia Do sul do estado Vem para o Cru Viana Esse programa Ele é feito Para você TV Pública Para a gente falar De cultura Da nossa arte Bom Tão próximos Tão próximos uns dos outros E eu acho que é isso Que está faltando É essas diferenças Se encontrarem Porque a gente vive Agora num momento Onde as diferenças Não são toleráveis Sim, de fato Então assim Nós somos diferentes Temos linhas diferentes Pensamentos diferentes Mas a gente consegue Conseguimos dialogar Tranquilamente Sim, de fato Eu acho que está faltando Um pouco disso Na nossa sociedade No nosso dia a dia Tipo Ah, eu respeito O seu pensamento E poxa, tudo bem Você respeita O meu pensamento A minha linha O meu posicionamento Então eu acho que é isso Nossa, não, Gabriel Foi uma brincadeira Viu, Gabriel Não se assuste não Porque às vezes é bom Dar esse Eu gosto de brincar Com isso também, né Mas enfim A vida é aprendizado É dialógico E eu quero terminar Esse programa de hoje Te agradecendo pela audiência Dizer que o Cru Viana Universitária É o seu programa De arte De cultura A gente faz isso aqui Com muita paixão Com muita paixão mesmo Um abraço fraterno Um beijo Até o próximo Cru Viana Universitária Vamos dançar, Lona? Show Vamos Eu quero dançar um forrozinho Para terminar esse programa Vamos Vamos seguir, Mariana Vamos lá E bem te viu, bem te vi A sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber Porque o que pouco há será O sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Legenda Adriana Zanotto